Tô aqui com o Vinicinho, sete cordas, vim trazer umas dedeiras pra ele aí. Opa, muito grande qualidade, hein? É firmeza, vamos gravar um negócio do Roberto Ribeiro aí, ó. Tem que ser agora ou nunca mais, deixar pra amanhã porque, se hoje há tempo demais. Tchau, tchau. Eu tenho mil declarações de amor pra você, amanhã eu quero sentir saudade e poder dizer, poder dizer que hoje eu amei de verdade. Meu amor, amanhã eu quero é sentir saudade e poder dizer que hoje eu amei de verdade. Valeu, mano. Tamo junto aí, rapaziada. Grande Vinicinho. Grande Monteiro.